Vamos continuando com o nosso TVC, porque a gente vai agora conversar ao vivo com a nossa querida Daya Oliveira, que vem falando do setor policial, né? Duas ocorrências, hein, Daya? Duas ocorrências envolvendo aí furto de fios. Isso mesmo, Rú, de locais próximos, no bairro Santos Dumont e no bairro Vila Aro. O primeiro foi lá no bairro Vila Aro, foi registrado ontem por volta das seis horas da manhã em uma residência. Os policiais foram acionados pelos donos do imóvel e quando chegaram lá não viram sinal de arrombamento, mas identificaram rapidamente que os fios do padrão de energia haviam sido cortados. Os policiais pularam um muro para tentar encontrar o autor do crime e encontraram na parte de trás da residência. O boletim de ocorrência, por mais que não tenha revelado a idade, descreveu o autor como um senhor. Ele estava saindo do forro através do telhado da casa. Neste momento ele recebeu voz de prisão. Com ele havia uma mochila com alguns pedaços de fios elétricos, quatro alicates, alguns isqueiros e também alguns materiais que ele utilizou, entre os alicates para desencapar os fios e alicates de corte para fazer este crime. Ele foi conduzido para a delegacia. Próximo também do bairro Vila Aro, aconteceu outro no Barracão, onde por muito tempo funcionou uma gráfica muito conhecida aqui na cidade, mas por lá não foi possível fazer o flagrante, porque o proprietário só percebeu o furto uma hora depois do ocorrido. E por lá também foram furtados fios elétricos. Pelo menos um furto por semana no último mês tem acontecido aqui em Três Lagos. E somente ontem, dois de uma vez. Um no período da manhã e o outro no período da tarde. Rúdia? Um no período da manhã e o outro no período da manhã.